E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! Tudo bem, nossa vez, mas você não foi além e vai virar freguês. Ó que engraçado, eu matando esse arrombado, o Dudu tá aqui e a cópia tá do lado. É que eu te achei cansado, esse aqui é um fraco que só vive no passado. Caralho, minha rima não quer pop, dois postos de São Paulo tão aqui, o Coel e o Bob. Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês. E o seu parceiro veio falando que é nossa vez. É a sua de perder e de ficar no desfalque. Cê trombou na final, maloqueiro que nem o Klauck. Um, ó, rima! Nem desfalque, mano, eu vou te bater. Tem uma coisa agora só pra te dizer, ah! Mano agora, mano, é uma Dudu Free, Benzema, Fini Júnior, Rodrigo, é Real Madrid. Tudo bem, cê manda mão. Cê pode ser Madrid, mas no Rap Truta cê não é real. Ei, faz uma reza, só fala de passado, mas a última que ganhou foi com o César. Foi com o César, mas você esqueceu que quando se juntamos a última vez vocês perdeu. Ah, não tá lembrado? Se o Jaya não lembrou, eu te dou uma surra pra dormir bem lembrado. A última vez a gente perdeu? Eu te dei um pau no Mar de Monstros, cê lembra o que aconteceu? Sou verdadeiro! Uma no Mar de Monstros ou t a no Rio de Janeiro? Ah, 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 três, dois, um, cinco. Pode ser no Mar de Monstros, mas no Mar você morreu, porque eu também já busquei você lá no Coliseu. Você até falou do Krauk, Jason não quis tá o leite, ele perdeu pro Romarinho, você pro Emerson Sheik Não, 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 eu tô no bang, hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joga igual Barcelona, tá no ringue com o MC, então parça o resumo é lona Ah, cê joga igual Barcelona, prece, se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você, Real Madrid aqui, Barcelona, vou te bater Vamos lá, vamos lá, votação, primeiro round da grande final, é com vocês, plateia Barulho pra Nel, Kurt e Brandon Barulho pra JP, Jair e Dudu Pela plateia, Nel, Cante e Prado, jurados em 3, 2, 1 Unânime, 1 a 0, Nel, Cante e Prado Recomecem, filho Segundo round Eu Nós que voltam Levanta a mão, na boa humildade, Batalha da Aldeia, o bagulho é só o primeiro round, não acabou nada não, certo? O bagulho vai ter volta, levanta a mão aí em cima também, na boa humildade Certo, isso é um evento de rap, caralho, não é teatro não, levanta a mão nessa porra, tio E tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Bora que bora, DJ do France Geral, de novo, na boa humildade, na boa humildade, porra Que isso? Que isso? Cadê a mão de geral? Cadê a mão de geral? Cadê a mão de geral? Rimas em 3, 2, 1 Pra bater em vocês, eu uso um, dois, três, flow, quatro, cinco, seis, não importa mano, eu faço show Eu faço rápido como você gosta de fazer, mas se você quiser, eu te bato no slow Pera aí mano, pelo amor, porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu, é vindo a bandida engraçado, logo a cópia do Salvador Você é meu mano, eu faço improvisado, você tá sendo avisado Pode pôr meu mano, você vem slow Só com o cante vai te matando, eu tô mais acelerado Então para, você é o Messi Só que mano, eu sou mais verdadeiro Quero que se for do Messi, sou o melhor do mundo Cante truta é lupa de pedreiro Ah, yeah Cala tua boca meu mano, agora eu cheguei na destreza Você é lupa de pedreiro? Ponte line na cara, receba Pega essa porra pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punch line receba Yeah, 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 yeah Ele disse, minha punch line receba Só que mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil, o dinheiro na patuva pro bolso do empresário Para mano, pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é no futsal, Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falando do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as surras e ficam os anéis Ah, você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Neg, eu falei de x1 Mas se quiser agora eu bato de novo pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto fio a gente vai atacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado ele é a copia do Salvador Nós ganhamos o Aleste em sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste com o Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste sábado E agora me assiste ganhando a segunda ou bem a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem a luva de pedreiro Mas você não tem o drip de MC Ei, pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre quer criticar o passado Ei, para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do x1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra cê ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, cê vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Cê tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança na próxima Poesia Acústica, o diário não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio, não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer o som pro Jay Que ele é meu irmão Ah, essa é a saída É que o sonho dos cara é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala, mano para Abandonando o Big e o Apollo Pra rimar com o Trap Stalk Cê tem que ganhar vergonha na cara Acorda tio Você vai perder pra mim Independente de fama, de trap, de flow E de hype SP até o fim Barulho, 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 barulho Vai morrer Grrrr Sem maldade Eu te respeito e te considero JV Mas tem gente muito importante me assistindo Eu não vou perder pra você Ano passado eu tava ali Te admirando e ouvindo a torcida Hoje eu não vou perder pro João Essa daqui é a batalha da minha vida Essa aqui é a batalha da minha vida Eu entendo todos os seus motivos Ano passado viu eu ganhando da prata Você e hoje vai ter ganhando ao vivo É o motivo Engraçado assim Sabe que eu faço facin Sabe o espaço da sua barriga É arroz e feijão e derrota pra mim Não, eu não vou mastigar essa derrota Porque pra mim você é um pateta Você nunca foi poeta Minha derrota Você não tá nessa dieta Sabe porque pra mim você é um comédia E agora você fica nas ideias Você não é da minha dieta Vai virar a alimentação da plateia Eu posso virar a alimentação da plateia Nessa porra aqui é self service E vocês tão sentindo o gosto de ideia Me responde a colmeia Tá entendendo pra mim você fraco Porque agora eu te bato no gancho O gordinho ficou em pedaço Realmente é isso daí que você é Tá ligado que eu chego no sapatinho A sua rima é self service Ele chega e se serve sozinho Até porque você nunca prestou para nada E o Prado veio pra te matar Sua self service, a minha é delivery A sua tá aqui, a minha tá em todo lugar Ah, a sua tá em todo lugar Mas não tá aqui no palco Por esse motivo Prado eu vou mostrar Que agora você vai ficar no asfalto Faço assim, se repete Só que cê se compromete Ai quem dera uma self service Pra eu bater nesse MC de internet Tá ligado meu parceiro Que agora a Jack já tá fluindo Ai quem dera se a self service Mas isso não tá servindo Se serviço você tava conseguindo Até porque você já tem seus vários fãs Eu acho que você vai ganhar de mim mesmo Se cê trazer a panela inteira no Instagram A panela inteira do Instagram Mas cê sabe que agora você é meu fã Por esse motivo eu posso fazer uma live E você não tá em destaque até amanhã No Instagram eu vi você E cê era inteligente Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes E aí E aí E aí E aí Tô E aí e para a gente ver que é o Senhor pra você прыgando, ele vai bater e o outro ele vai bater vai bater se está funcionando, se está sinto se está mais que ele não vai ser o crack para quem não vai ter que não vai ter que tomar o cara que vai ter Tchau, tchau. 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 Tchau.